Pessoal, mais uma vez, aqui eu só quero apresentar aqui nessa área, aqui da igreja de Orvara, que é a chácara nossa. Nessa área, nós vamos destinar para o futuro arquidário. Vamos fazer aqui um quioste aqui para receber os amigos, uma sanastia, uma área de descanso. E aqui eu vou mostrar para vocês, aqui que a minha esposa está colocando aqui já um rosor aqui, aqui na área, aqui é uma jabuticabeira, né? Eles estão se dando muito bem aqui, porque aqui tem muita umidade, muita sombra, então ela deixou essa arquidinha. Vamos ver aqui. Aqui já estão se fixando bem, né? Os risomas, raízes, estão em cima do chaxim. Aqui também é uma espécie que está seca, mas ela está se recuperando aqui. Nós pegamos lá em Peruíbe, uma indígena, uma comunidade indígena. Aqui também está colocando, já colocando aqui, por exemplo, porque você não quer dar um zoom aqui, porque ele está pegando aqui. Aqui é outra peça com folhas mais desmovidas, né? Mas logo ela vai se recuperar, porque nós podemos dar umas folhas mais danificadas. Aqui ela está colocando aqui, ó, está vendo? Daí a gente conversou com os botões corais. Daqui a pouco ela já vai florear também aqui, ó, nessa ponta aqui também. Ela vai dar uma floração muito bonita, essa orquídea. Aqui também já está colocando as bromédias. Tá bom? É isso aí, então. Muito obrigado e até a próxima!